Isto é o início dos... não, é o início dos... dos espetáculos. Há sempre alguém a tosir. Na missa, mano. Na missa. Na missa também, é verdade. É uma missa contagiosa. Já estamos a desviar. Bora lá, bora lá, vá. Relampada! Relampada! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Já perdi a conta do número de episódios. Um dos nossos convidados aqui em off até perguntou-me quantos episódios é que eu já gravei e eu já não me lembro. Eu acho que isso é bom siné. Significa que a coisa está saudável e a coisa está a resultar, não é? Portanto, uma salva de palmas à Relampada, não é? E ao Estúdio 21, em particular, que faz isto acontecer, não é? Antes de apresentar os meus convidados, quero agradecer aos nossos apoios. Em particular, o nosso patrocinador desta temporada, o Trap Music Bar. Também agradecer aqui ao apoio da Red Bull, que está presente connosco já há algumas temporadas. Borro Chico e o Slab Consulting também. A Tulipa, com estas plantas maravilhosas, dá assim um ar cada vez mais tropical aos nossos cenários. Barreirinha Bar Café, Antena Três Madeira e Diário de Notícias. Temos ali, em representação do Trap, o Lino, que vai estar aqui a fazer umas coisas maravilhosas com os seus coquetéis, que farão com que a nossa conversa seja ainda mais... Ainda mais descontraída. Ainda mais descontraída. Eu mereço paulas. Mas sem delongas, os meus convidados são... Vamos começar pelo Ricardo Relvas, locutor e animador de rádio da JFM 88.8, já há 13 anos, é isso? 13 anos, acho que é. Comediante, stand-up também. E um alberdeiro, é assim que se diz? Um alberdeiro? Alberdeiro, exatamente. Alberdeiro. Alberdeiro, está certo. Muito bem. São nós. Alberdeiro. Pesquisaste bem. Que oficialmente é penafidelense. Penafidelense. Exatamente. Mas o pessoal chamam, chamam entre vós, alberdeiros. Os alberdeiros. Os alberdeiros, exatamente. E depois, se quiseres que te explique porquê... Vamos apresentar João Gouveia, locutor da rádio Calheta. As manhãs do Jay, do J. J. Do J. Do Jay. As manhãs do J. E host do podcast, depois das sete. Mas também és ator de teatro. Começou ator de teatro. E camascheiro. E camascheiro. Viva a camasche. Viva a camasche. É uma cultura. É verdade. Epá, mas agora fica curioso. Porquê alberdeiros? Alberdeiros, porquê? O alberdeiro, sabes que era aquelas pessoas que faziam as palas para os burros. Era as albardas. Mas geralmente a gente, no final, faz isso sempre para o pessoal de fora. Ok. Só para... Portanto, são direcionados a olhar pouco interesse. Por isso é que a centralidade é a apelidade pessoal que só olha em frente. Daí que Penafiel também é uma cidade de risco ao meio. O centro da cidade é uma avenida e acabou. Ok. É só isso. Certeza que não é só apenas isso. Também são as pessoas como tudo neste caso. Claro que sim. A minha primeira pergunta, e é sempre... Eu tento sempre fazer perguntas à relampada. Eu podia estar aqui a fazer uma pergunta que eu acho que todos os comediantes ou o pessoal ligado à comédia detestam. Que é qual é o limite da comédia. Vocês... E se deixam-vos lixados com um F grande quando fazem esse tipo de perguntas? Qual é o limite da comédia ou o limite das piadas? Que és tu... Tu és o melhor para falar sobre o limite. Opa, sobre o limite da comédia... Atenção. A minha pergunta não é exatamente esta pergunta que eu até pus aqui. Não fazer esta pergunta, mas eu fiz na mesma. A pergunta é se isso deixa-vos lixados com um F grande. Não, porque, por exemplo, para mim, a comédia... O limite da comédia é como o limite da estupidez. Não há. E cada vez mais este politicamente correto que estamos a viver neste momento é o que tem lixado isto tudo. Porque eu era incapaz de imaginar, há 30 anos atrás, por exemplo, quando o mestre começou, o Herman, muitas situações que ele na altura fez e até foi barrado por causa disso, se fizesse agora, então caiu um carme e a trindade. Quando o homem tinha, imaginemos, a roda da sorte, quando propôs-se aos tiros a desfazer no estúdio, então hoje em dia há aquilo, coitadas as crianças. Por isso não há limite do humor. É, o humor é também... Não há limite da estupidez, da preguiça. Deixem as pessoas falar. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, põe à beira da praia. Concordo, absolutamente. Eu acho que isso não irrita. O que me irrita mais, sinceramente, é aquela questão de tais alongar, assim, socializar e dizer assim, então, podes contar uma piada? Ah pá, isso sim. Isso é super irritante. Em todas as situações. Ah, mas tu tens piada, conta aí uma anota. Exato, isso é irritante. Porque imagina, tens uma dor na barriga, encontras um médico e não vais dizer, olhe, pode-me examinar ou pode-me fazer uma operação. Não vais dizer isso. Claro. Vás ao médico e, portanto, isso é a coisa que mais chateia. Olha, se fosses ginecologista, gostava que me dizia assim. Sabes? Sabes? Ah, eu tenho aqui um problema. Ah, está bem. Pois, é mais por aí. Agora, o limite para a comédia não há. Não há limite, de facto. Não há. Exatamente. Eu já disse isto várias vezes, vou repetir no Relampada. Há uma frase que eu gosto muito que é, pimenta no cu do vizinho, para mim é refresco. Portanto, se tu és, vá lá, homossexual, dizer uma piada sobre homossexuais, tu não vais gostar. Se dissésse umas piadas sobre o Relampada, tu não vais gostar. Agora, pois, depende. Acho que a gente aqui somos super abertos a isso. É um bocado por aí. É um bocado por aí. Porque, no fundo, a gente quer queira, quer não, no mundo da comédia, ou as pessoas, quando hoje em dia fazem certos comentários negativos, é muita hipocrisia. Porque, no fundo, é hipocrisia. O que as redes sociais transmitem quando comentam comédia, ou quando dizem, ah, pá, está exagerado, é uma certa hipocrisia. Portanto, quem trabalha na comédia, geralmente não pensa nisso. Vocês acham que começou a surgir as redes sociais e a globalização e toda a gente agora têm uma voz, não é, uma voz para todo o mundo e podem falar para todo o mundo. As pessoas estão cada vez mais, estão cada vez a ser mais cristalizadas. Ou seja, qualquer coisa partem. Ou são uma florzinha. Ou não sei o quê. Portanto, já não são tão resistentes a esse tipo de piadas. É, recalho. Opa! Olha, olha, olha. Até vamos falar melhor. Não há. E ao Relampada. Oh, que bonito. Ao Relampada, aí está. Ah, estava a ver que... Ah, ok. Para o nosso uso. Ok. É isto. Bebam-se todas as episódios. Bebam-se todas as episódios. Iiiiih... Não faz mal. Não faz mal. Pegue a lá, Moral. Uma reabilitação depois do Relampada vai-te fazer bem. Olha que... Ele vai fazer um detox na salvagem. Sim, é verdade, é verdade. Obrigado. Ele vai vir lá, beba-se. É, aqui que fica. É, aqui que fica. Eu vou fazer um detox nas salvagens. É verdade, vou ficar lá a moir. Ainda este dia. Mas pronto. Retomando aqui o que estavas a dizer. A globalização é algo que é super positivo. Na minha opinião. Agora, sem dúvida que as pessoas são de cristão. Eu até posso mencionar aqui o meu caro colega Ricardo. Que há pouco tempo fez o post com uma mulher extremamente sexy. No post dele. Ah, sim. E fez lá uma piada. E é engraçado a quantidade de pessoas que comentaram negativamente. Eu acho que tu tens muitos gostos nesse comentário. Nesse post, talvez seja o que tens mais gostos e mais dislikes. Sim, passou... Passou os documentários. Passou os quinhentos. Vamos a falar do famoso post. Da Marina Rodrigues. Da Marina Rodrigues. E eu acho que tu és a melhor forma de explicar. Faz agora um ano. Faz agora um ano. em que o próprio governo regional estava a fazer uma campanha que era Consumo o que é nosso. E eu peguei numa fotografia dela de biquíni para uma revista masculina. Tinha feito há muitos anos. E fiz o post. Consumo o que é nosso. E vieram as pessoas em cima de mim a dizer que a senhora tinha filhos, acasados. Mas não fui eu que vendi o meu corpo para uma revista masculina. Em Consumo o que é nosso. E a tomarem eu, porque na altura consumi-la. Mas não tenho hipóteses, porque a minha altura não permite. Nem a minha mulher. Mas pronto, e vieram pessoas extremamente indignadas. Imaginem agora, para si não imaginem, agora passados quase 40 anos, a gente não poder fazer uma piada sobre a chinchelina. É pois. Nem sobre a Gina. É ridículo. Por exemplo, há dias também havia uma questão qualquer do Shawn Mendes de ter tratado o Sam Smith por tu ou por ele. E o Sam Smith ser o não binário. Ou seja, não tem sexo. Ok, eu vou chamá-lo então, o... Vou chamá-lo o quê? Estás a entender? I. 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 Se a Moca for muito grande, eu vou rir muito, eu vou comentar, eu vou fingir que sempre estou chateado, eu vou andar em cima. É ver quantos comentários eu consigo tirar daquela pessoa. Por diversão, só. Fazer como aos putos birra. Exato. Vais buscar... Porque eu sou daquele tipo de humorista que eu acho que as piadas fazem por si próprias. Eu acho que não é necessário trabalharmos muito para uma piada, porque as coisas naturalmente acontecem. Quando olhas que a parte do humorista é para as coisas, tu vês sempre alguma piada. E às vezes responder aos haters, mas com um oh sim, tem razão, não devia-te fazer, não sei o quê. O que acha deste tema? Mas lhe dar outro tema completamente mirambulante. Então, para enloucoce-o ainda mais, isso ainda não dá mais prazer, então dá-me para rir mais minuto. Agora, não é influencionado. A minha vida é um hater. Mas vocês acham que o público mandarem ser muito ofendido? Ofende-se bastante? Ou vai depender muito? Se tocarem-te na ferida, se fizer piadas sobre ti ou sobre algo próximo, aí, ui, não gostam. Mas se for sobre os outros, lá longe, bate em palmas. A madeira é um meio muito pequeno. Portanto, o que acaba por acontecer às vezes é encontrar-se a pessoa que fez esta piada sobre... Um dia a seguir, mas eu tenho um caso muito específico. Eu fiz uma coisa qualquer com o RTP Madeira, com o JP Ramos. Fizemos um comentário ao desfile de carnaval e nós simplesmente fomos com a produção. O nosso papel era ficar numa casinha, estávamos a ser filmados, olhávamos para um ecrano e comentávamos de forma como o que estava a passar. Tinham-nos dado uns certos alertas, porque geralmente nestas produções dão-nos sempre uns alertas, olhem, cuidado com aquele, cuidado com este, cuidado com aquele. O que aconteceu foi, nós tivemos mesmo muito cuidado naquilo que foi feito. É uma amostra muito grande, dá uma amostra ou não. E acaba por acontecer que no dia a seguir dessa apresentação, a nossa foto vinha a ocorrências, e dizia que nós éramos uma pouca vergonha. E isso tem razão. Um pedaço de razão. Eu encontrei a pessoa que fez o post, esse post de uma ocorrência, num bar que parou o Lomarinho. E comi, pronto, a moca era muito e pensei, vamos me divertir. Então, quando vi que eu estava a pedir um café, eu fui a mesma hora ao bar, eu pedi a minha bebida e olhei para a pessoa. A pessoa virou uma cara, fui embora e pensei, não, para levar nada daqui. E quero que fique patente na cabeça das pessoas que é isto, o Facebook é este. Muitas pessoas dizem aquilo lá, mas se encontrarem na rua ou se encontrarem uma oportunidade, não vão falar, não vão dizer nada. Exatamente. E já vos encontrou eu, em espetáculos, estarem a fazer uma piada e gente, desculpem-me ao meu francês, encaralharem com aquilo que estão a dizer e saírem de completo da zona. Querem aqui partilhar alguma história? O que tive mais de inflagrante foi num showcase que fiz na FNAC, em que estava a fazer piadas sobre cancro. E então uma senhora levantou-se e disse, senhor, dê-lhe calhar alguém da família e ter cancro. E disse, olha, há duas semanas morreu o meu pai e não foi de um, foi de dois cancros. E tinha sido verdade. Por isso é que eu estava a fazer piadas sobre a situação, porque vivia a situação de perto. Porque a principal ideia de alguém que escreve comédia, humorista, é tu pegares nas situações que vives e que vês e transformá-las. E eu, naquela altura, estava a viver aquele momento e por que não falar sobre a situação? Mas foi só essa senhora? Foi só essa senhora. E a senhora levantou-se e foi embora. Pronto. Pronto. Tu achas que, no seguimento daquilo que estás a dizer, tu achas que um humorista, para fazer certas piadas mais, portanto, sobre temas assim mais cuidadosos, não é? Tipo o cancro, tem que passar por isso ou tem que haver qualquer coisa que lhe é feita pessoalmente para... Não, mas obviamente que sentes mais. Sabes como é que estás a lhe pegar. Por exemplo, eu não vou falar, vou fazer piadas sobre como ter um filho, como um cativo. Não é? Não saiu daqui. Sim, exatamente. Saiu. Pode. Sim, saiu. Mas saiu. Espera bem que tenha sido, não é? Sim, sim. Eu trabalho. Por serem bem feitos dá trabalho, não é? Isso é verdade. Mas assim, obviamente que são as principais vivências que a gente vive e daí vais pegando sobre situações. E do que vês, essa que é a inspiração que vais vendo para fazer piadas, obviamente. E eu, por exemplo, às vezes quando me maram no computador, pá, tenho que escrever isso. Agora não, porque agora não dá. Mas eu antes fazia a situação que era, gostava de ir para a rua e estar a observar a pessoa. Pá, e agora? Aquele faz isto. Aquele faz sobre o outro. E pegar em certas situações, pode ser que isto. Para te inspirar, exatamente. Portanto, olhando para as pessoas na rua, da maneira como andam, da maneira como interagem... Por exemplo, os putos olham para mim na rua e despedem-se também. Dizem-lhe, vai, mãe, olham-me a noite. Pois é, exatamente. Não, eu acho que a comédia é muito isso. Para mim, eu defendo que os meus comediantes preferidos são os que falam da vida pessoal. São aqueles que vão buscar as coisas deles e estarem para o outro. E que fazem piadas de si próprios também. Não são... Há alguns seres melhores, até. Sim, exatamente. Mas já tens alguma história tu, João? Alguma situação? É assim, em comédia particular, alguém que se levantasse e ficasse contra mim. Não. Uma animação de rua com o Teatro Bulo do Caco, por exemplo. Nós estarmos com uns trompetes. Eu vou avaliar qualquer peco no trompeto e der com o trompeto em algão. Por exemplo. É sério? É sério. Mas isso tem um bocado a ver mesmo com a educação que as pessoas têm. E há outras coisas, mas acaba por não ser assim nada de relevante, não é? Agora, uma coisa, e garanto para quem nos está a ver, assistir a um espetáculo de comédia, se revoltar contra quem está a falar... É perigoso. Pode ser perigoso. É perigoso. Porque geralmente quem está a ler não tem mesmo nada a perder. Ou seja, no caso do Ricardo, vais encaralhar com ele, porque se não está a ler, pode continuar a falar até sobre o que é preciso. É verdade, é verdade. Porque há muitos comediantes que até pegam em pessoas... É o extra. É o extra, exatamente. É muito melhor. Pegam em pessoas da plateia para mesmo dar continuidade alguma, ou fazer ligação com outra piada e tudo mais, exatamente. Muito interessante. Tu notas... Viste que tu és da Camacha, mas mudaste-te para a Calheta. Não estive na Calheta. Portanto, foi uma coisa... foi uma jornada. Não sei a pé, de certeza. Não, foi muitos anos. Foi quase ir para Marte. Foi muitos anos, e pá. Foi muito tempo escalado. Foi quase ir para Marte. É pá. Tu notas uma diferença entre a comédia que se faz para Malta, mais da zona oeste e norte, do próprio Mantis Núcleo e aqui do Funchal, Machique, Santa Cruz, Ribeira Brava, Cabra de Lobos... Sim, eu entendo o que tu queres dizer. Há uma diferença. Acaba por haver certas especificidades em relação às coisas. E isso é uma coisa que, por acaso, eu trabalho muito. Que é, se eu chegar a um lugar, por exemplo, que eu gostei para fazer teatro de improviso, eu tento saber qual é o bar da zona, qual é as pessoas mais conhecidas, um nome assim, um nome assado, para quando chegar em cima do palco conseguir trabalhar porque é improviso. Agora, em termos de comédia, eu acho que é um pouco global o que se faz na Madeira, por assim dizer. Reconheço que a Camacha, em termos de atraso, ou em termos de artes, é uma freguesia muito forte. É um polo artístico. É um polo artístico. Agora, que haja assim uma defensa muito grande, não. O que eu tenho a certeza, ou uma coisa que eu vejo quando olho para outros comediantes, é o que eu chamo de personagem-type. E é uma coisa que resulta aqui. Neste caso estamos a falar do que os barcos muitos fazem. Sim, o estereótipo do vilhão. Isso é uma coisa que vende muito. Em toda a Madeira, dirias? Em toda a Madeira, sim. Em toda a Madeira. E depois a gente pensa, ok, é o Squarpet. Não. Se voltarmos a muito tempo atrás, vamos até ao Max. Exato. E o Max, o próprio Max tem essas coisas patentes nas personagens deles. O vilhão que vem à cidade, etc, etc. O compadre do Judé faz o mesmo. E se eu for fazer uma peça de teatro e eu não quiser arriscar muito, ou quiser fazer uma pomeira e não quiser arriscar muito, eu vou por aí. Eu vou por aí e sei que vai resultar. Muito bem. Ricardo, tu também, tu já eras um produtor de rádio quando estavas em Penafiel, certo? Sim. Não era a minha atividade principal, mas eu comecei a fazer rádio em Penafiel com 17 anos. Depois, sempre vai ver. E a tua valência de comediante veio depois da rádio? Foi aqui. Foi aqui. Foi aqui porque eu mostrei uns textos meus, na altura, ao Nuno Morna, e ele disse, epá, deixa-me ver se tenho espaço para ler. E ele teve. E entretanto... E entretanto, o Nuno depois passaram uns dias e disse, epá, vais pegar nisto? E vais abrir um espetáculo? E ele disse, não, não, eu não, nunca nem vi que vá. E pronto, a partir daí, foi uma bola de neve, mas foi aqui e foi graças obviamente a ele que foi. E é o meu padrinho. Palmas. Mas sempre foste um... Sim, palmas para o Nuno Morna, já o tivemos aqui e certamente irá voltar aqui ao Relampada. Mas sempre, portanto, foste uma pessoa... Um comediante tem que ser uma pessoa alegre da vida, porque... Ou nem por isso. Geralmente os melhores são os gais mais tristes. Mais tristes. É verdade. A sério. E por acaso, desde sempre, fui sempre palha-sito da turma, aquela coisa... Mas os... Até os bons... E é, sabe? Sim, sim. Os... Apá, falamos de comediantes... Olha, o próprio Sainte Filme é um gajo que... Apá, na rua anda ali, cabisbaixo, não sei o que. Aquela pessoa afável, ele alega, não sei o que. Não. É um personagem que encaram. O Siquei, por exemplo, apá, depressivo. Sim, o Siquei, exatamente. E ele até depois tornou-se depressivo com o seu órgão sexual. Ah, sim. Pois. Exatamente. E com toda a sua situação também. Mas, mas... Não, não necessariamente. Não necessariamente. Não? Não, não. Não necessariamente. Consegui dar a volta. Sim. Consegue. Eu acho que há tantos comediantes que nós conhecemos. Acho que as pessoas têm de perceber que um comediante, geralmente, pode haver aqui qualquer coisa de bipolaridade que seja comum a todos os comediantes. Ou seja, por exemplo, mesmo o nosso trabalho, quer a gente queira, quer não, acordar de manhã e fazer um programa às 7 da manhã, tu pode ter acontecido a maior barbaridade possível. Tens de chegar lá às 7 da manhã, tens de estar com o espírito para cima. Claro, exatamente. O programa não há acerca de ti, há acerca de animar os outros. Exatamente. E um comediante, muitas vezes, já sei que independentemente do que estejas a passar, ou no caso do Ricardo, por exemplo, não foi-lhe o pai. Mas aposto que uns dias a seguir à morte do pai, ele teve que ir para lá trabalhar e ninguém se acreditou com o Ricardo que tinha passado por este tipo de problema. E isso acaba por ser desgastante. Às vezes as pessoas não têm noção que às vezes apetece-nos mesmo ligar a via do microfone e dizer, olá, hoje vai ser uma merda. E vais sair a via. Isso só dá a música ao resto das 3 horas. Mas não é isso que podes fazer. É a tua profissão. Tens de forçar o positivismo de entretenimento. Acaba por ser mecânico, não é? É uma ferramenta mecânica. Sim, depois o habituar da coisa já é on-off. Isso acaba por ser complicado. É complicado ser comediante, às vezes, por causa disso, que é... Quando as pessoas te encontram na rua, estão à espera que tu rias, estão à espera que tu faças alguma coisa e que elas riem. E acaba por ser complicado por aí. Não passa nem a escuta-te falar, que eles olham para mim. Vocês são pessoas que acordam muito cedo, não é? São early birds. Portanto, toda a gente quer saber, eu quero saber, se vocês têm uma rotina matinal antes de trabalharem e estarem em PEC para começarem as vossas transmissoras de rádio. O que é que vocês fazem? A minha rotina matinal é não chique-estar. Essa é a minha rotina matinal. Nem posso chegar. Acordas aqui, ou não? Não diga o normal trabalho. Seis e meia. Seis e meia. Um programa quase às sete, mas há 15 minutos da rádio nem sequer. A única coisa que eu faço é que quando vou no carro já vou falando, para não chegar lá embaixo e me dar bom dia, bem-vindos às manhãs do Jota. Exato. Já vou falando, mas de resto não. Estou a fazer um bagaço com umas duas carteiras. É, exatamente. Logo, duas ponchas. Logo assim, pá. Eu acordo às cinco e meia, pá. É pá, uma hora mais cheia do que o João. Não tenho esse handicap de viver do outro lado do trabalho. Mas ainda bem, se não estavam sempre a bater à porta. Mas não, pá. Não há nenhuma coisa. Coisas chegar, obviamente, o banhinho purificado e ver... Tenho, tenho uma situação. Ligam logo as notícias. Todas. O que é que... Naqueles curtos, as cinco horas que durmo, em média, se não aconteceu alguma coisa de mal, se aconteceu alguma coisa de bom, ver as coisas... Estás preparado. Para pegar nelas. Verás-te muito de resto. Não. Pá. Torna-se automático. E as piadas vêm intuitivamente para vocês os dois? Sim. Pá. Às vezes estou a ver qualquer coisa assim. E suros. Acabo de ser um todo a seguir. Não é. Eu acho que depois de um tempo. Eu comecei a fazer teatro com 12 anos. E comecei sempre... Eu sou um quadro apastado pela comédia quase desde sempre. E acaba. Eu estou num funeral e estou a pensar numa piada. Eu estou num método e estou a pensar numa piada. Estou a ver minha filha nascer pela fazer piadas. E é impossível. Isto é impossível parar. Não consegues parar. Não consegues parar. Não consegues parar. Não consegues. Não consegues. Aquela coisa. Aquele dali. Isso foi só outra forma. E se for alguém que não te conheces bem mesmo. E às vezes... Pá. Já começa. Lá está este gajo a armar-se. Lá está este gajo a armar-se. Lá está a querer dizer uma piadinha. Lá está o que é mania do engraçadinho. Mas é automático. É quase impossível. Mesmo quando eu estou a ler uma notícia triste. Pá. Estou a pensar em piadas. Vocês vivem o que fazem. Vocês vivem o que são. São comediantes. Portanto, vivem uma comédia. Porque a vida. A vida em si é uma comédia. Pois é. Em toda a sua plenitude. E quando é para pagar as contas. É pá. Mas eu mesmo assisti a uma comédia. Trabalhas tanto, tanto, tanto. E depois... E depois mexas. Não faz isso. Mas é um mecânico a seguir. Acabas de fazer piadas com tudo. Com tudo que vieres. Estás a fazer piadas. Vamos passar a um joguinho. O joguinho. Está na altura do joguinho. Mas é um joguinho muito simples. É um joguinho chamado... Na pressão. Panela. Under pressure. Tem shots. Ora bem. Por acaso. Isto é um jogo. Aliás, todos os nossos jogos não têm shots envolvidos. Mas... Dei-me aqui epifanias. E tenho feito adaptações aos jogos. Portanto... E não sei como é que vou adaptar. Um shot aqui. Mas... Como isto não há certo nem errado. Vamos tomar só nós os três um shot. Ao fim do jogo. Só porque sim. Só porque queremos emburcar bastante. E já temos a desculpa. Já temos a desculpa. Já temos a desculpa. Não está a precisar de tratamento, Paulo. Não está a precisar de reemunitação. É trágico. É trágico. Eu não sou comediante. Mas a minha vida também não é muito boa. Então. O que é isto na pressão? Na pressão. Eu dou-vos duas hipóteses. E vocês dizem logo assim sem pensar muito. A hipótese que escolheriam. Não há certo nem errado. Portanto são duas hipóteses. E vocês respondem ao mesmo tempo. E veremos se estão em concordância ou discordância. Ok? Ok. Vamos a isso. Espera. Mas desculpa. Ele responde e eu respondo logo. Ao mesmo tempo. Ok. Intuitivamente. Instintivamente. Let's go. Pizza ou hambúrguer? Pizza. Hambúrguer. Na Madeira. Norte ou Sul? Sul. Norte. Ok. Ok. Tem que ser rápido. Tem que ser logo a resposta. Improviso ou guião? Improviso. Ah! Boa, boa, boa. Vinho ou cerveja? Cerveja. Bem, portanto improviso foi aqui a concordância. Todo o resto são completamente diferentes. Esta é mal. Até na altura são diferentes. Palmas ou risos? Risos. Claro. Só por dia. Não é? Gosto de ouvir risos. Palmas. Isto é para os atores. Isto é para os músicos. Isto é para as meninas. Isto é para as meninas. Palmas levantadas. Isto é o último. Atenção. Isto é o último. E pode ser mal interpretado este. Comédia oral ou cor-pro? Oral. Foi na porção. Olá. Ok. Portanto. Tudo o que foi... Tudo o que era relacionado com o espetáculo e com o lixo. Vocês estavam em hambúrguer. Isto este hambúrguer não foi? Ainda comes happy meal. Sim. Não tenho. Não tenho também para outra coisa. Pessoal. Isto é só mesmo por caro lixo. Sim. Sabem que eu não bebo. E por necessidade também. Oh é. Primeiro. Foi na porção, pessoal. Ah. Falem-me em pizza. Achá percebiste uma relâmpada. O que é que tem? O que é que está a pôr dentro do cérebro? É isto mesmo. É isto mesmo. Falando, tu... Quando eu perguntei pizza ou hambúrguer, tu carregaste-me mesmo no pizza. Tu achas que a pizza é a comida perfeita. Tu tens uma foto no Instagram com... O que é que achas pizza? A dizer que... Estavas no teu... Eu acho que lá fiz isso. É assim. Eu acho que pizza, seja lá quem foi que inventou a pizza, devia-te receber um prémio Nobel. Um prémio Nobel que se inventasse a quem fez a pizza. Porque eu acho que pizza é uma coisa maravilhosa. E eu acho... Eu sou mais dado a sábado que eu e portanto. Eu não tinha outra opção. Porque eu gosto. Eu gosto muito de junkie food mesmo. É uma coisa impressionante. Eu acho que a última vez comi junkie food. Acho que fui para aí há uns 10 anos no festival de verão. 10 anos? Ouvi uma comida rápida que me apareceu. Espera, mas era uma junkie... Ouvi uma comida rápida que me apareceu. Não fez comunistas agora. É... 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 Mas era... Vai ter a acontecer. Desculpa lá. Boa. Muito bom. Mas pizza para ti é... É, sem dúvida. Adoro pizza e macarrão. 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 Pizza e macarrão. Não pizza com macarrão. Macarrão, não. Já que falas nisso... Já que falas nisso. Já que falas nisso. Então atenção. Eu tenho a pergunta... Pá, que toda a gente quer saber, não é? Pizza... E macarrão. E ananás. Sim ou não? É... Em bom português, big fucking no. Tu também não. Não, não, não. Não. Há coisas que não se misturam. Então. Não. É a mesma coisa que fazer poncha de tomate inglês. Não. Ui... Ah, mas não. Ah, mas não. É verdade, é verdade. Porque senão podem inventar uma poncha de qualquer coisa. Não, pá. Mas já existe poncha de tudo e mais alguma coisa agora. É que misturem tudo. Mas não deem os nomes certos às categorias. Pá, como francesinha... Ah, já sabia que era francesinha. Pô, caralho. Zero. Não pá, deem aquilo outro nome. No outro dia vi uma francesinha coberta com chocolate. Mas que é esta? Dêem outro nome, mas não chamem aquilo de francesinha. Cozida à portuguesa, VGT. Mas que é isso? Não. VGT. Vodka, gin e tequila. VGT. Não, mas neste caso ele está a querer dizer mesmo. VGT. 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 Mas o Bunde tem que ser sustentável, ó, Ricardo. A verdade é esta. Bem, bem, bem. Tenho aqui uma pergunta que nós já abordámos num outro episódio. Quando tivemos aqui a malta da Antena 3 e da Antena 1, o Ricardo Campos, o Romano e a Valentina, que é da vossa opinião, a rádio já não vive sem um complemento visual? Vive. Não vive. Ok, ok. Em certos aspectos, vivo. Mas não. A rádio transforma-se todos os dias. Nós, no nosso caso, utilizamos, obviamente, mais a voz, mas também a imagem. Mas uma comparação, portanto, se fores ao continente, lá à aldeia de Vila Nova, de muito longe, obviamente que é só a voz. Se não vais pedir a uma pessoa de 60 anos para ir ver o vídeo. Por isso é que ainda vive só sem imagem, em certos aspectos. Sim, consegue-se manter só com a voz. Agora, acho que é essencial a imagem. E não sequer é só a rádio. A maior parte das coisas de hoje em dia vivem muito na imagem. É por isso que as pessoas muitas vezes vão comprar um produto e quando chegar a hora de comprar o produto, vão ver que o produto não presta. Mas toda a publicidade e o marketing que vieram em relação ao produto era bom. E eu acho que a rádio acaba por ser assim. É essencial. A imagem, eu acho que a evolução natural da rádio é mesmo por aí. A imagem, as redes sociais, tudo aquilo que se faz de hoje em dia. Até porque a magia da rádio está... Não saberes quem está por trás e só ouvires a voz. Exatamente. Mas agora toda a gente sabe a cara por trás da voz. E também sou um bocado suspeito, não é? Porque chega a rádio enquanto humorista. E a maior parte das pessoas que se relacionam com a rádio tem mesmo algum historial comum. Não sei se é o teu caso. Sim, o meu foi diferente. Eu comecei a fazer rádio com 17 anos em que o meu sonho mesmo profissionalmente era fazer rádio. E então, na altura, em Penafiel, havia um festival de heavy metal que era ultra brutal. E eu na altura conheci o António Freitas em puto, pá, tinha 16 anos. e disse, pá, o Gustavo, e ele pega, põe-se num papel, não sei quantos mais. E eu peguei num papel, na altura, bati à máquina, mandei para a rádio e depois fui a uma conversa e comecei a fazer rádio com um programa de heavy metal. Oh, um programa de heavy metal. Chamava-se Mícios. É o movimento punk rock e heavy metal. Mas acho que cá aqui há sempre uma diferença porque eu fui para o conservatório estudar teatro e acabo numa rádio mesmo na vertente do meu trabalho que eu faço de humor e foi uma oportunidade boa, sem dúvida. Vocês acham que a TV, que é visual, audiovisual, não é? Acham que a TV vai pelo mesmo caminho de ter que se adaptar a esta realidade da internet? Porque cada vez mais há pessoas que não têm TV cabo em casa. como é o caso da Andréia, por exemplo. Mas podes ter o TV que é grátis, não pagas. Ou seja, podes ter ali 10 ou 12 canais e não pagas nada. Pois, exatamente. Há pessoas que não querem mesmo. E devo dizer que lá em casa só tenho TV por causa da minha companheira. Senão também não... Mas isso é pela carga negativa? Exato. Claro. Eu tenho, obviamente, e tenho que consumir tudo e temos que ver, devido ao nosso trabalho, temos que ver tudo. Porque tem mesmo que ser assim. Mas não chegas a isso através da internet? Sim, mas ainda há certas situações que nos custo estar sempre a ligar a net. Ver um telejornal, ver um jogo de futebol, não vou para a internet, obviamente. Só quando ligo o Pornhode é que vou para a internet. O que eu acho é que a televisão é que a televisão tem os elementos todos e consegue muito facilmente se transformar para a internet. Agora, o exemplo que nós temos dos tempos mais modernos, tens agora, por exemplo, a SIC com a plataforma Opto. Ou seja, é um canal de televisão que tem uma plataforma de streaming que é paga, é um extra e que vai ter conteúdos exclusivos. Ok. Olha, não sabia isso. Pode passar um bocado por aí o caminho a seguir. Antes disso, já vi os players. Sim, sim, sim. ver as melhores partes sempre no site e ver os players. Eu acho que é. A opinião que muitas pessoas têm e isto já foi até no podcast depois das sete a falar com o Miguel Guarda, ele dizia que já ouve muitas pessoas questionarem várias vezes o fim da rádio e vai haver-se pessoas que vão questionar o fim da televisão porque há outros elementos. A questão é, para mim, prende-se um pouco para que aquilo que a televisão representa em termos históricos é algo muito forte. É algo que a internet talvez ainda não conseguiu mas de uma maneira que a rádio também o é. Também o é. Ou seja, a parte histórica é muito forte. Enquanto esta onda da internet ou esta onda de YouTube e tudo o que se faz agora em outras plataformas é novenho, é criança, tem 15 anos máximo, 2005, enquanto a televisão não se fala 30, 40, 50 anos. Ou seja, há aqui uma desperdade de experiência de uma plataforma e de outra que é muito grande, na minha opinião. Agora, acho que é muito difícil a televisão algum dia desaparecer para dar lugar só à internet. E eu sou um pouco como ele. É raro eu ver televisão sem ter concursos, por exemplo, The Voice ou que gosto de assistir e gosto sempre de ver esse tipo de coisas. Ah, só vejo o preço certo que a minha saga. Também é bom. Para certo. É esse tipo de coisas também ainda é bom. Agora, não acho que vai acabar. Mas acho que há uma necessidade grande de adaptação. De adaptação. Constante, cada vez mais, não é? porque a cada ano que passa a coisa parece que muda. Está completamente diferente. Não é? Completamente diferente mesmo. Mas acho que também é a seguir a maneira como a criação de conteúdo é feita de hoje em dia. Acaba a haver pouca originalidade. Percebo. Percebo. uma mentalidade aqui nós os madeirenses que é ainda não se faz na madeira. A gente raramente pensa ok, vamos passar numa coisa que ainda não se faça no mundo. A gente geralmente tem aquele pensamento olha, vou fazer isto que ainda não se faz na madeira. Ser o piano era em alguma coisa. Na madeira. Sim. Porque as coisas geralmente existem fora. Claro. E pá, o que vai às vezes no muito conteúdo que se faz é eu prefiro ficar dois meses em pôr nada e sempre que eu puser eu sei que foi uma coisa que a minha criatividade flui em vez de estar ali a forçar ok, tenho que pôr, tenho que colocar, tenho que colocar, tenho que colocar. Eu acho que isto às vezes vai um bocado criar ali uma pequena briga no teu cérebro o que é que deve ser feito e o que não deve ser feito e acabas para identificar com aquilo que fazes. Claro. De facto a rádio não irá desaparecer assim tão cedo porque houve uma notícia há bem pouco tempo que a rádio chegou mais longe do que o momento possível. 15 milhões de quilómetros. Milhões de quilómetros da Terra. Exatamente. Portanto isto está para aí. Alguma alienígena. Tu á espera que chegue uma gaja com três mamas à minha beira. Exatamente. um alienígena assim todo bom. Olha, aquela história do 20 de Fevereiro da rádio ser uma das únicas dos elementos que não é mais. Eu acho que isto é fascinante. É fascinante. Impressionante mesmo. É impressionante. Impressionante. Ricardo. Internet. Ricardo, tu colocaste um post sobre a JMFM 88.8 que em ano de pandemia nunca se passou tanta música made in Madeira. Sim. É verdade. Tu achas que para os músicos criarem algo algo original que é uma constante luta de tentar incentivar achas que a rádio tem esse trabalho também de é um incentivo aos músicos para produzirem e saberem que estão que estão que estão a ser ouvidos quando é feita com qualidade em primeiro lugar. Claro. Mas era algo que eu por exemplo quando assumi o control entre aspas do programa da manhã de 88.8 há cerca de 3 anos foi sempre uma coisa que eu queria apostar que era porque não as pessoas ouvirem a sua música feita cá mas estávamos num circuito que era que ninguém fazia originais estava tudo a tocar covers eu compreendo nada contra quem toca covers porque todos temos que ganhar a vida mas pensem um bocadinho então parece que houve de repente o fado de ar fresco principalmente com a nova geração no interesse ao estilo musical em que vieram fazer coisas e também é diferente obviamente que agora em casa consegues fazer situação até boa antes tinhas que vir para um estúdio é um grande sim não foi só um grande foi tudo nos últimos anos nos últimos tempos começou a haver boa produção e porque eu continuo a dizer e digo isto à boca cheia que das regiões do país per capita a Madeira deve ser do sítio que tem mais músicos e mais artistas ao pontapé e bons que é a verdade e porque não façam façam e foi uma aposta e aposto sempre disso também ele também obviamente apostarmos no que é nosso porque eu acho que é tão bom a gente ir no carro e ligar e dizer assim é pá esta é a minha amiga este é o meu primo este é o meu vizinho mas há uma coisa que também faço o apelo que é o contrário que é as pessoas ah é giro mas só ouvem quando é que vais passar não continuem a ouvir as rádios regionais as rádios locais porque são elas que vos dão o apoio pá não vai ser uma rádio nacional que vai dar o apoio mas as pessoas obviamente ainda continuam porque 70% das pessoas na Madeira ouvem as rádios nacionais não sei porquê pá porque algumas têm mais qualidade obviamente outras menos qualidade mas também precisam de ver as coisas eu há dias por exemplo uma equipa de uma rádio grande nacional tem uma equipa da manhã com oito pessoas nove pessoas claro ele no caso dele tem uma pessoa no meu caso tem meia depois precisam também de comparar isto porque o dinheiro não é o mesmo tem que ser a proporção mas não ouçam e apoiem os vossos artistas apoiem os estúdios porque se mostram que é o estúdio 21 se tiverem que ensaiar se tiverem que tocar pá façam isso façam boa música puxem pela cabeça mas façam na qualidade porque nós estamos cá como veículo obviamente de dar de canalizar aquilo para os outros essa é a nossa função e a principal função obviamente da rádio principalmente de Madeirense é darmos a conhecer porque há tanta coisa boa que se faz e é pá e por só vez isto é da Madeira é não é preciso irem a um programa pá nacional de um talk show ou uma cena concreta ouçam as vossas coisas não é ser obviamente tacanho dizer assim só ouçam não é ser albarda mas pá não ouçam ouçam deem valor o que é nosso bom isso é mesmo uma mensagem que até merece uma salva de palmas não estou disponível para as autárquicas vocês acham que devido a esta situação da pandemia todos nós começamos a olhar mais para dentro não André ou nem por isso nem por isso nem por isso André desculpa eu acho que as pessoas estavam mentalizadas vai ficar tudo bem o mundo vai ser um mundo novo é tudo hipocrisia porque no fundo o mundo é cada vez mais lixado com o F grande há uma taxa de desemprego que é brutal quem era pobre eu vi de rankings diziam quem era pobre vai ficar 3 vezes mais pobre e isso é tudo um bocado de hipocrisia na minha opinião mas eu acho que a pandemia vem mostrar e principalmente para termos a percepção do qual mortais nós somos quando digam olhar para dentro olhar mais vocal nesse sentido ah sim talvez sim porque não podem sair mesmo falta de opção eu acho que é assim essa questão sem as pessoas tornaram-se tornou-se mais visível o que é que andavam aqui a fazer na madeira mas é os podres a questão que o Ricardo levantou é muito interessante a parte do a música é produzida na madeira é consumida por uma aderência não a parte das vezes mas que seja ao menos tem que ser claro que para dar o passo em frente para se tornar uma coisa de dimensão nacional tem que entrar aqui a parte governativa tem que entrar aqui tem que entrar aqui uma força que não depende dos músicos não depende de quem produz música não depende de quem faz música depende de quem abre as portas para o território nacional por exemplo para começar porque por exemplo em termos de produção uma produtora que pega quem em quatro ou cinco artistas e consiga levá-los lá fora ou levá-los mesmo ao continente para atuar ou mesmo para fazer o trabalho de promo não existe e os que estão cá e que fazem o trabalho que tu vês por exemplo na TV e muitos cantores madeirense vão à TV Robo Naguiar por exemplo João Quintino por exemplo Marcia Mauro por exemplo geralmente têm contactos com outras produtoras se houver um investimento em termos de cultura teria que ser mesmo nessa vertente em que a gente consegue expandir a marca madeira a mesma coisa que eles fazem com maracujás com lendo coisas que eles fazem que põem um selo marca madeira também deviam-nos responsabilizar pela parte artística e abrir um bocadinho mais as portas e também lhe dares assim um selo de marca madeira que é uma marca de qualidade que merece mas acho que isso é o artista que tem que ir à procura mas eu acho que o artista acho que ninguém tem que ser levado ao colo acho que o artista tem que fazer um bom trabalho fazer um esforço desenvolver projetos demonstrá-los às pessoas que realmente podem abrir essas portas e aí sim é da responsabilidade das entidades pronto acreditar ou não acreditar num projeto sim sim até aí pronto está tudo certo em tudo o que se faz cá é bom atenção não sim pois tens razão uma hora que já é bom sim e a poxa também depois chegamos a um evento ou chegamos a um arraial em que são investidos largos largos milhares de euros e estamos a contratar um artista que vem de fora não estou a dizer não deve ser feito agora numa semana numa semana de programação ser todos os dias com um artista de fora pá para quem está aqui é injusto acaba por ser injusto eu acho que tem que haver uma direção e enquanto não tivermos as pessoas competentes nos lugares certos e com isto eu quero dizer que a maior parte das pessoas que organiza e monta um line-up de um arraial não digo que os festivais que as pessoas dos festivais geralmente sabem o que estão a fazer mas quase me fazem um line-up para um arraial procura-se sempre a popularidade ou procura-se sempre é uma festa popular mas não há educação e a educação não é uma festa cultural é uma festa popular o que interesse é tem gente é porque essa parte popular é a nossa cultura não, a nossa cultura é outras coisas também e há artistas regionais que não se enquadram nesse tipo de palco claro claro que sim mas há outros que se enquadram claro que sim estes estilos geralmente consome o arraial mas não há assim tantos artistas madeirenses a fazer música popular atenção e para mim o arraial devia ser como antigamente que era na igreja e ali as músicas de baile está feita está feita porrada no final mas não podemos achar que a nossa cultura são arraiais isso é que está a achar sim, é verdade a cultura não é só a vida a cultura é muito mais que isso é música underground é muita coisa que não se vê mas não é nossa não é a nossa madeirense mas a cultura não tem que ser só música popular madeirense claro que não mas estou a dizer que a parte da nossa cultura aqui muitas vezes a gente tem quantos festivais de música nós temos em que nós pagamos um bilhete para ir ver temos o Summer Opening temos o Oeste temos o Oeste tens a Ponta do Sol tens a Ponta do Sol e depois tens o Jazz exatamente o Jazz é mais para a cultura cadeada sim, há uma questão na Madeira que chama-se a cultura caviar cultura caviar é, eu apelidei cultura caviar que é aquele pessoal que, por exemplo almoçou o festival de Jazz que chega lá e depois vem as festivais e dizem ah, gostou e qual é que parte gostou é, gostei todas quem está atuado opa, é o gajo eu comprei uns sapatos novos para vir a esta merda e agora sei lá quem é o gajo é chamada cultura caviar sim, sim volta-se às dias então o que é que vem a ver ah, vem a ver venho aqui todos os domingos agora que vai a ver há quem vai a missa eu venho a volta-se às dias mas, ah, é verdade não, mas só para rematar aquilo que eu estava a dizer há uma desperdade muito grande entre o número de reais que se faz entre o número de eventos que se faz de música é assim separado eu acho que se nós tivéssemos pessoas ligadas à parte da cultura ou houvesse um plano regional para a cultura eu acho que o planeamento de todos os reais ou todas as festas passasse por uma comissão que de facto tivesse uma direção para dar às coisas o estado da música de hoje em dia seria outro tenho quase a certeza porque como ele diz qualidade não falta falta alguma também falta alguma 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 ainda falta sim, exatamente há muitos nomes senantes vou-te mostrar o Francis a cantar daqui a pouco qualidade eu acho que um artista tem que investir sim, é verdade o artista tem que acreditar e que aumentam agora muitos músicos que eram mais e continuam a ser underground porque não são os mediáticos do costume a investir na sua imagem nas redes sociais a ter um produto físico e isso é que é preciso não podemos andar aqui à espera do governo o que é preciso o que é preciso é o que eu vou tentar dizer o que é preciso também é espaço eu acho que é isto que o João estava a querer dizer a nível de produção o que tem que haver mesmo é o trampolim porque não podemos negar a nossa qualidade de insulares é a mesma maneira ou seja torna-se muito mais complicado da coisa funcionar a gente estando na madeira no Funchal não há as mesmas oportunidades que há por exemplo em Lisboa por exemplo não há a mesma oportunidade que há no Porto mas uma pessoa que viva na guarda talvez consiga tem que se deslocar mas talvez consiga fazê-lo com uma facilidade que nós não conseguimos nós não conseguimos estar no meio de teoura num dia para falar com a pessoa e no outro dia já não está quer dizer consigo, consegues eu acho que é mais por aí quando eu digo que a governação tem que ter um tipo de dedo ou tem que ter um tipo de... eu acho mesmo que uma cooperativa artística seria talvez uma bolha não funciona porque os artistas são todos os bubos é verdade são todos os bubos porque em vez de se unirem não cada um olha para o seu ouvido e cada um faz a coisa à sua maneira e depois quando se unem todos para falar isso é a tristeza é o dedo e talvez é por isso também não há grande coisa que se expande porque felizmente a situação está assim pronto é o que vivemos mas o pessoal não se une o pessoal como espetáculos ao pessoal contrata um o meu cachê é valor e o outro por trás eu... eu faço de barla é uma cultura da inveja é verdade um cachorro quente este lixo é completamente um dos principais problemas é mesmo o mercado é o facto de uma vez estímulo do mercado não há mercado temos que dizer não há uma regulamentação não há mercado não há indústria sim indústria talvez haja estamos aqui numa indústria por exemplo estamos no estúdio 21 sim 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 agora mercado em si não há mas estrutura sim indústria estruturizada por exemplo em Portugal não há indústria do cinema não há na Espanha há com esta questão do Covid André por exemplo já vimos o mas na Espanha há porque foi uma situação diferente devido às plataformas streaming por exemplo como há Netflix tanto isso os países pá espanolatinos fizeram algo que nós fomos rurros e não fizemos por exemplo o exemplo da Netflix eles entraram em vários países portanto Espanha foi o maior melhor exemplo e eles disseram assim não o próprio governo espanhol disse assim sim senhor vocês estão aqui não pagam impostos mas atenção que vocês têm que já não não sei dizer se é 40% se é 30% da produção da Netflix tem que ser espanhola espanhola e nós aqui o que é que dissemos? nada veio o governo e disse não produção nada é mais uma taxinha criamos taxas e taxinhas sim não é incentivo à criação não há aqui em Portugal não há incentivo à criação não há porcos galinhas não pode até haver mas não em grandes em proporções que dê para expandir para o resto do mundo eu mesmo por exemplo talvez o fenómeno muitas vezes de grandes artistas que acabam por conseguir arranjar uma maneira de criar o seu próprio produtor e eles chamam a sua empresa isso em Portugal a maior parte das artistas estão sempre ligados a alguma produtora nunca estão a maior parte sim porque tem mais facilidade de distribuição claro de distribuição claro eu acho que é um bocado por aí mas mesmo em relação à comédia acontece e o que eu ia dizer ainda há pouco estava me passado a cabeça que é com esta questão da cultura toda a gente está a falar muito por causa do covid e blá 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 mas ainda não vimos já vimos os secretários e muitas pessoas do governo em plantações de alface em obras novas mas ainda não vimos um representante com ninguém da cultura ao fazer uma visita então só pode estar cinco pessoas e estão lá a fazer o que é se ainda não vimos uma visita vamos visitar uma companhia de teatro vamos ver o que é com as pessoas e falo das companhias de teatro mas há pessoas que dependem do som dos espetáculos até para a gente ligar da área dos espetáculos podemos falar do TEF do Teatro Experimental do Funchal que tem tanta história tem mais de 45 anos de história e está uma desgraça exatamente ninguém olha para aquilo e nem um apoio ninguém olha a nível de poderio exato epá houve houve sim mas não tiveram agora na Câmara Municipal Andréia é complicado é que eu já te digo mas mesmo o tema o tema TEF e o tema companhias de teatro é sempre muito complicado de conversar houve mas aquele é complicado de conversar sim são teatro com história mas também são o teatro talvez que em termos de estrutura são os mais capazes e talvez podiam-se aguentar os que mais produzem é dos que mais produzem produzem em casa produzem demais talvez falamos de um bocadinho tem tem inteiramente a eles cedido sim tudo bem ok ficou bem eu aturava ter que não pagar renda sim 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 claro claro não vamos vestir aqui o papel da filhinha é assim eu acho que o exemplo do TEF para mim não é o melhor exemplo porque o TEF tem as suas valências mas está muito ligado à Câmara Municipal do Funchal também de certa maneira agora há o projeto por exemplo dos Quarto Letra esse sim 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 estou-vos a falar de pessoas que muitas vezes não são reconhecidas por sala do teatro porque optaram por criar o seu próprio caminho por exemplo produzir de maneira própria e agora não têm braços abertos em todo o lado mas que há muitas pessoas que ainda devedam ou põem em causa a capacidade do grupo e se nós formos ver em termos de views em termos mediáticos não há pai não há pai não há ninguém para competir com eles sequer perto ou mais ou menos e estão a passar dificuldades também já não produzem tanto e a gente quer que era que era não é igual para todos o pessoal da música ganha mais dinheiro hoje em dia a fazer tours e a fazer concertos ao vivo e um dos ganham os melhores cachés da mesma maneira que a gente produz olha eu vai falando que eu tenho que mijar está bem se fizeres um espetáculo ao vivo vai falando tem que ir ao quarto também se fizeres um espetáculo vou mesmo isto é assim estamos quase a terminar também ah está bem mas tu me lembra vamos pronto como é que se diz um episódio penafiel um como é que é um albardeiro 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 nós vamos e pronto estava a dizer que os quarto-letreiros merecem outro tipo talvez de protagonismo tu tens o teatro do bolo do caco por exemplo sim há muito investimento no teatro de rua e há muito investimento num teatro que é capaz de chamar mais a atenção agora falando de teatro e de cultura eu acho que há aqui há dias no diário de notícias falava de uma questão que eu acho que é muito importante ser ponderada que é nós temos aqui o casamento feito entre a Secretaria do Turismo e a Secretaria da Cultura e eu acho que muitas vezes a ideia de turismo o turismo cultural é uma coisa e a cultura de um lugar é outra e eu acho que é precisa a gente fazer uma certa revisão esta paragem é bom para a gente perceber o que é que é essencial à cultura o que é que a gente pode pôr de parte o que é que funciona o que é que não funciona agora dizem-me o que é que para ti funciona eu vou dizer teatro porque eu sou do teatro esta é a verdade alguém da música vai dizer moço e que é da música há que arranjar aqui uma maneira de ser mais homogéneo e de fazermos as coisas resultar agora por exemplo acho que o Teatro Municipal de Baltasar da Ías neste preciso momento faz um trabalho muito ativo e acho isso super importante para ligar acho que isso é espetacular o trabalho que eles fazem agora eu acho que há aqui uma coisa que talvez as pessoas do Funchal não pensem muito bem mas há uma centralização das coisas em termos de distribuição pela ilha não há ainda ainda falta muita coisa a acontecer eu reconheço que talvez também seja a mesma coisa uma questão política mas também há um ponto aqui que eu acho que é difícil das pessoas que não têm carro se deslocarem à volta da Ilha da Madeira e às vezes a gente pensa em desenvolvimento e fala-se ah desenvolvimento temos as estradas todas boas não a gente tem as estradas boas e os acessos bons para quem tem carro mas se eu fores a uma grande cidade Berlim Londres por exemplo vivi em Londres 3 anos eu nunca andei num carro privado andei 5 metros andei de comboio andei de autocarro exato há um pensamento de civilização um bocado diferente que é como é que vamos pôr as pessoas de um lado para o outro por o menor preço possível eu acho que se isso acontecesse na Madeira um bom sistema de transportes públicos para a ilha inteira mas tens talvez a descentralização mas tens eu acho que se apagas um autocarro a ponta do parque minha terra tem 3 autocarros um do manhã hora de almoço e outro final da tarde eu acho que as pessoas talvez vão se movimentar ok vou fazer um espetáculo na calhete apetece-me apetece-me fazer um espetáculo na calhete mas tenho que perceber que vai ser para o público da calhete percebes agora claro se vier um António Ramingos ou um Fernando Rocha vai a São Vicente as pessoas vão a São Vicente vê-lo sim é outro tipo de impacto outro tipo de impacto mas eu acho que essa parte da centralização eu acho que pode poderíamos dar mais a cultura se a gente fosse mais abrangente houvesse por exemplo o A Leste poderia ser no outro parque qualquer da região ou tipo o A Leste tipo o A Leste tipo o A Leste tipo o A Leste olha nas desertas o A Leste era fixe ou nas salvagens por exemplo e esse é mesmo salvagem não mas isso é a questão opá isso de ser longe as pessoas quando querem ainda não as pessoas quando quando querem vão mas também há aquela situação que eu costumo dizer que é verdade que na Madeira há dois tipos de quilómetros há dois tipos de quilómetros aos quilómetros de inverno e aos quilómetros de verão ok é verdade eu esqueço a conclusão mas isto é mesmo eu esqueço a conclusão tu estás pá estamos agora de inverno agora não porque estamos neste tempo de semiconfinamento mas quando estávamos livres tu viravas-te para um amigo e dizias-nos opá vamos ali a Ribeira Brava beber um copo ou não sei ai que longe fogo de verão há a Ribeira em Santa Cônia da Sofia e o pessoal vai na bola duas da manhã não 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 ainda está aberto ou não sei tanto mais ou bora para o polo do Marvel 7 há os quilómetros de verão e aos quilómetros de inverno na Madeira eu cheguei à conclusão disto por isso mas gosto gosto por isso é que cá estou já há 14 anos gosto muito bem malta muito obrigado por terem aceito a estarem aqui na banheira são dois homens dois homens numa banheira trouxeste a esponja vocês cabem porque têm alturas diferentes não é? não é? não é? não é? porque mais cedo ou mais tarde eu e o Ricardo temos aí qualquer coisa na rua ok uau sempre que vocês já trabalharam juntos inclusive no Ok for Fun Take 2 certo? mas isso foi é um evento stand-up mas cada um faz a sua parte não foi em conjunto em conjunto mas hum Mestreuras 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 grande gente por exemplo gosto muito do Streit também é muito boa por exemplo ideias ideias muitas vezes a procurar este tipo de espaços por exemplo a maior parte dos conselhos não é uma boa casa a gente também foi para lá porque o alugado do espaço é mais barato a gente tem que dizer isto mesmo assim mais barato câmaras municipais e a sociedade de envolvimento por exemplo que nos leva o mesmo preço em termos de confinamento quando era antes de confinamento eu nunca soube para o isto já já tem quase um ano esta mágoa esta mágoa é mágoa é mágoa é mágoa é mágoa é para as ouvidas por isso o que é bom é bom façam aí o vosso plug não é? vocês que digam aí o que é que está tem aí alguma coisa a ser trabalhada portanto está uma coisa a ser pensada pensada porque desde o último confinamento que eu disse eu nunca mais planei nada eu só planei quando sério abri eu até lá planear para cancelar fertei um bocado portanto se abrir vai haver outro tipo de novidade porque eu acho que a cena da comédia está a crescer muito sinceramente eu vejo já claro que os quatro play são um mote mas há muita coisa a acontecer já depois deles e há mesmo pessoal novo também agora a começar na comédia tem muito futuro portanto fiquem atentos principalmente na área do stand up o que vai surgir com a certeza é que é na área do stand up muito fixe pessoal muito obrigado mais uma vez não querias o o objeto o objeto é verdade é pá sim tem tempo vamos a isso vamos a isso esqueci-me por completo desculpa eu tenho eu ando sempre comigo o objeto anda sempre comigo anda sempre contigo agora o meu também anda quase sempre comigo trouxeste a xuxa? trouxe uma fralda ah que bonito que bonito tem 3 meses tem 3 meses é pá trouxe uma fralda por acaso é curioso por acaso é curioso porque a minha pergunta mistério que só apenas exclusivamente os nossos apoiantes os nossos patronos irão ter acesso é relacionado com esse objeto mas vamos a isso não esse objeto em específico pode falar do objeto não é? sim ok é assim tu perguntaste-me que era um objeto pessoal e eu disse é complicado eu trazer uma coisa mesmo minha porque eu não sou de objetos o meu carro está todo riscado eu não dou valor a essas coisas eu não me importo uma toma uma parte e compro outra eu não sou aquele tipo só bá mas gosto das fases da vida e esta tem sido uma fase que tem-me marcado bastante porque 2020 foi o ano mais louco que eu já tive e não se chama pandemia chama-se babé babé amiga e pá eu sinto que desde que a babé aconteceu que a vida mesmo muda completamente e às vezes a gente está à procura de soluções é muito feio eu imagino sejam pais pinem é isso a gente pensa soluções para a vida e às vezes está mesmo no simples ato sexual pois porque nós temos coisas semelhantes pois fazemos rádio fazemos humor e temos filhas e ambas chamam-se Margarida são Margarida por isso está aqui entrando a publicidade da Dodot está aqui olha diz lá que nem gostavas de ter um patrocínio que estava exatamente ou até apanhar a fralda se fosse assim opa o meu quando te falaste ao objeto pessoal eu também sou com ele está na carteira está sempre comigo anda comigo já desde há 24 anos é uma palheta uma palheta isto é tipo é uma palheta de um senhor chamado Max Cavalera que foi vocalista e guitarrista de Sepultura e foi a primeira entrevista que eu fiz-lhe e que chorei baba e ranho tinha 19 anos e ele ofereceu-me isto e isto anda dentro comigo sempre para todo o lado é tipo um amuleto de sorte sempre de puto que era uma das bandas que eu sempre mais gostei e quando conhecia a fazer uma entrevista chorei baba e ranho e ele ofereceu-me e a partir daí anda sempre comigo Sepultura portanto espera desculpa André era um ídolo era um ídolo musical Estavas nervoso? não era um ídolo musical por exemplo a Samantha Fox quando veio à Calheta eu também tentei chorar no meio dela e dizemos que me deixou me deixou me deixou mas pronto uuuuh 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 ok 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 terminamos este episódio de uma maneira muito boa para os mais novos que não sabem o que é a Samantha Fox perguntem aos pais ao pai ao pai ao pai aos pais eu não fiz sim homem de mulher nem géneros senão podem ficar ao filho sim sim estamos a falar da Mia Khalifa Mia Khalifa exato quem era esta? essa é aquela miúda que aparece sempre nas redes sociais a dizer que é professora sim já foi prémio nobel da paz prémio nobel da medicina prémio nobel de várias coisas é verdade é verdade eu acho que uma vez vi um vídeo dela tinha uma Khalifa man olha e sabes que ela também é um caso que é tirar todo o conteúdo da internet agora tem filhos e não sei o quê pois Malta até à próxima obrigado obrigado ao Trapa obrigado ao Estúdio 21 e a companhia Rwampada é verdade já não tem nada mas tem que morango pá exato até à próxima Rwampada produto regional portanto são pais de filhas Margarida é verdade mesmo nome sendo pais de meninas acham que quando conhecerem os namorados quando elas forem adolescentes o comediante virá ao de cima ou virá outra faceta filhos... filhos... ain'taim... filhos... Obrigado.